Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos, pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Olá, bom dia pessoal, hoje estamos ao vivo na live bate-papo com a Silvana, muito prazer. Esperar o pessoal chegar aqui um pouquinho. Robson, Helena, todos já conectados aí, bom dia pessoal que está chegando. Pessoal, bom dia, vou me apresentar aqui pra vocês, meu nome é Silvana, eu faço parte aqui da Bionicenter no quadro de funcionários, né? Eu trabalho aqui na recepção da Bionicenter, já de antemão quero agradecer aqui a Bionicenter, ao doutor Anderson por permitir aqui a minha participação ao vivo também nessa live. Estar passando aqui um pouquinho da experiência, da minha vivência pra vocês e também estar aqui aprendendo diariamente, né? Todos os dias um pouquinho mais com cada história, com cada paciente que chega aqui na clínica, com as lives do doutor Anderson também. Estamos aqui sempre aprendendo com ele, né? As explicações, né? Como que funciona aqui o trabalho com os amputados, com nós amputados, né? Todos os dias pra mim é um pouco mais de experiência. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento. Obrigado. Bom dia, David, Michael, tem bastante gente chegando aqui, sejam bem-vindos. Pessoal, estarei aqui hoje respondendo pra vocês dúvidas, tá? Em relação ao dia a dia do amputado, experiências que eu tive, né? Vou contar um pouquinho aqui pra vocês da minha história. Eu já sou amputada há 10 anos, então vocês podem enviar aqui perguntas, dúvidas em relação ao nosso dia a dia como amputado, né? E eu vou respondendo aqui vocês, tá bom? Deixando na caixinha de perguntas as dúvidas de vocês, eu vou começar respondendo aqui, mas de início eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Novamente, pra quem acabou de chegar aqui, eu sou a Silvana, sou amputada transfemoral há 10 anos. A minha amputação foi por motivo de um acidente de moto que aconteceu em 2014, amputação traumática, né? Então, eu sofri uma amputação já no local e fui socorrida com... Perdi muito sangue, né? No local, então, já com hemorragia, é quando eu dei entrada no hospital. Então, a cirurgia foi mais pra corrigir o nível da amputação e era necessário ali, né? Salvar a vida. Então, os médicos conversaram comigo depois e falaram que não tinha muito o que fazer. E, desde então, né? Foi o início de uma busca aí pra, né? Protetização, fazer o tratamento certinho de fisioterapia, né? Se preparar pra uma futura prótese. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, pessoal, que eu chego agora. Pessoal, então, foi essa a minha história, tá bom? Eu sou amputada há 10 anos, foi num acidente de moto, amputação traumática. E vou começar respondendo aqui as perguntinhas de vocês. Vão deixando aí na caixinha, tá bom? Vou responder aqui uma primeira pergunta que o seu Wagner deixou aqui pra gente. Silvana, qual o tempo que deve ser feita a manutenção e quais os itens que devem ser priorizados nessa manutenção? Seu Wagner, essa é uma pergunta bem mais técnica, né? Então, eu convido vocês, todos que têm essa dúvida também, a seguir as lives do doutor Anderson, que ele tá sempre explicando em relação aos componentes de uma prótese, né? Sobre manutenção. Então, eu vou deixar aqui só um pouquinho do meu conhecimento, da qual eu também sigo, né? Então, a manutenção, ela é muito importante pra você dar mais durabilidade à sua prótese. Então, o paciente gosta de ir na praia, né? Que tem contato com a área, a prótese tem contato com a areia, né? Então, você deve procurar aí a sua clínica, o seu técnico, pra tá sempre fazendo a limpeza, né? Pra tá fazendo manutenção, limpeza dos componentes, pra que não venha danificar. E aí, você dá mais vida útil pra sua prótese, tá? Mas isso é só um pouquinho da experiência que eu tenho aqui, que eu tento fazer sempre a higienização, né? Dos componentes da minha prótese e seguir certinho as orientações que o doutor Anderson sempre passa aqui pra vocês. Então, acompanha aí as lives dele também, tá bom? Segunda perguntinha. Algum dia poderemos voltar a andar com segurança e conforto? Pergunta aqui da Maria Júlia. Maria Júlia, podemos sim voltar a andar com segurança e conforto. No meu caso, a segurança pra mim foi adquirida muito no resultado da fisioterapia. Então, dois anos antes da protetização, eu fiz bastante fisioterapia. A fisioterapia, ela inclui muito o trabalho de fortalecimento, né? E equilíbrio, que vai trazendo mais segurança pra gente quando iniciamos com a protetização. E a gente vai reaprender a andar, né? Então, essa segurança também é importante. Porque no início de uma protetização, nós andamos muito dentro de uma clínica, num chão mais plano, né? Então, quando nós vamos pra áreas externas, na rua, no caso, nós temos a tendência a, de imediato, nos sentirmos inseguros. Então, busque essa segurança na fisioterapia, tá? Eles vão trabalhar muito com você fortalecimento, que vai te ajudar aí também a trabalhar equilíbrio. E você aprender, né? Como que é o uso aí com uma prótese, que é um pouquinho diferente, né? Mas é possível essa readaptação. E não sei o que seria exatamente o conforto pra você. Mas trazendo conforto no sentido de que os pacientes têm muitas dúvidas e medo. Se uma prótese é desconfortável, né? Eu digo pra você que é possível, sim, ter o conforto com uma prótese. Principalmente a parte do encaixe, né? Que nós usamos. Normalmente, ele precisa ser um encaixe bem feito. Ele precisa ter, né? Ali o acompanhamento de um técnico certinho pra ver se precisa de ajustes. O que vai deixar, sim, aí um encaixe, uma prótese confortável pra você andar, tá bom? Vamos aqui pra terceira pergunta. Que é, quando você começou a usar prótese, você teve muita perca de volume? Sim. Quando eu iniciei com a protetização, lá em 2016, eu já era muito magrinha, né? Eu tinha 39 quilos. A doutora Anderson até brincava que eu não tinha peso, eu tinha temperatura. Mas, ainda assim, né? Até a adaptação ali chegar no volume correto do meu coto, eu tive, sim, muita perca, né? Isso é muito importante você iniciar o trabalho já após a tiragem dos pontos, né? E a cicatrização total. Você já começar a trabalhar com fisioterapeutas aí que vão te orientar no enfaixamento do coto. Pra você já começar a diminuir esse volume do coto, né? Pra quando você protetizar já não ter tanto problema com a protetização e perca de volume, tá bom? Então, eu tive, sim, mas eu também fiz um enfaixamento. Eu era um pouquinho rebelde com o enfaixamento. Tinha dias que fazia, tinha dias que não queria fazer, mas é importante, sim, e eu fiz, tá bom? Vamos pra quarta pergunta. Você sentiu ou ainda sente dor ou sensação fantasma? A dor ou sensação fantasma faz parte de um amputado, né? Alguns sentem, outros não. Alguns ao longo do tempo vai diminuindo essa dor. Existem aí também as explicações técnicas, né? Da parte de um fisioterapeuta. A doutora Anderson também fala bastante aí sobre a dor fantasma, a sensação fantasma. Então, se vocês têm mais interesse também nesse assunto, pode pesquisar aí que tem bastante conteúdo dele a respeito disso, né? A fisioterapeuta aqui também sempre explica sobre a dor fantasma, que é algo que nós sentimos. No início eu senti mais, né? Depois com o tempo foi melhorando. Hoje eu sinto bem pouco, bem menos. Que é aí, por incrível que pareça, mais no dia que o tempo vira pra chuva. Eu sinto umas fisgadas ali, que é... Eu falo até pro pessoal que eu sou a menina do tempo, que sente quando vai chover. Então eu sinto meio que uns choquinhos lá, às vezes, lá como se eu estivesse sentindo no pé. Mas é bem pouco, bem menos hoje em dia. Normalmente os pacientes que sentem dor fantasma, né? Esse incômodo muito mais forte, eles chegam a procurar até ajuda médica. E existe aí alguma indicação do médico pra alguma medicação. Eu nunca precisei chegar a fazer uso de medicação. O que foi e é muito importante ser trabalhado também com a fisioterapia. É a dessensibilização do coto, que também vai ajudar a melhorar aí essa sensação e dor fantasma, tá bom? Então procure aí a ajuda do seu fisioterapeuta pra trabalhar se você sente muito e tem esse incômodo, tá? Vamos aqui pra quarta pergunta. A quinta, na verdade, desculpa. Depois de quanto tempo de amputação você começou a reabilitação? Usar faixa elástica, prótese, etc. Eu iniciei, depois da amputação, a reabilitação já nos primeiros meses, tá? Eu procurei quais seriam os caminhos, né? Quais seriam os meios, o que precisaria ser feito até o pessoal me indicar, né? A clínica de fisioterapia. Então eu fui encaminhada, né? E fui orientada a iniciar já a fisioterapia. Então logo após ali a retirada dos pontos, né? A cicatrização certinho. Eu já iniciei com a fisioterapia, tá? Então eu fiz muita fisioterapia, tá pessoal? O que foi, assim, crucial, muito bom pra mim. O que hoje eu consigo desenvolver uma boa marcha e andar bem. Aí como o pessoal fala, ah, você anda bem. Então eu indico pra vocês procurar, assim, a fisioterapia é muito importante, tá? É algo que vai ajudar muito aí quando você iniciar a protetização. Então quando eu iniciei a protetização, eu já iniciei com o enfaixamento, né? Essa faixa elástica que é o que ajuda a modelar ali o ponto pra receber uma prótese futuramente, tá? Eu fiz certinho sim, iniciei logo após a retirada dos pontos. Vou aqui pra sexta perguntinha que é Você demorou para conseguir andar e se acostumar com a prótese? Normalmente quando o paciente inicia o tratamento pra protetização Aqui na clínica principalmente nós pedimos pro paciente ficar no mínimo uma semana, duas semanas com a gente em treinamento, né? Não sei se em todos os locais se inicia e tem esse tipo de orientação, né? Se inicia dessa forma. Então quando eu iniciei também, né? Foi assim, eu fiquei em treinamento uma semana com a clínica, né? Com o doutor Anderson aqui pra reabilitação, né? Pra reaprender a andar, né? Com uma prótese. Então eu fiz uma semana de treinamento e com a liberação dele, né? Eu levei a prótese pra casa com uma semana pra daí dar continuidade nos treinamentos na minha casa, né? Porque aí dentro de casa a gente vai encontrar às vezes barrilhas diferentes, escada, uma rampinha que tem que descer, subir. Então a gente vai dar continuidade aos treinamentos em casa também. Mas eu me acostumei bem, tá? Eu fui bem reabilitada, fui bem acompanhada. Então o que foi me passado de orientação, de treinamento, eu segui certinho, né? Então pra mim foi tranquilo. Foi bem tranquilo sim. Vou aqui pra sétima pergunta. Eu estou usando uma perna para que eu possa me adaptar. Devo fazer fisioterapia ou não? Perguntinha aqui do Rosival. Rosival, como eu já falei aqui, né? A fisioterapia ela é muito importante sim, né? Sempre quando é indicada a fisioterapia, porque o profissional ele entende que vai te ajudar, né? De alguma forma vai te ajudar no tratamento que você precisa, né? Desde a reabilitação para uma prótese, em outros casos aí em que o paciente precisa de fortalecimento. Então é importante sim seguir a orientação de um profissional e fazer sim a fisioterapia. Ela vai te ajudar nessa adaptação com a prótese. Como eu já falei aqui, te ajuda muito no fortalecimento de uma outra perna, né? Que se você precisar faz também fortalecimento dos braços. E vai te ajudar com equilíbrio, né? Então você vai ganhando mais essa segurança. Então faça sim, você vai conseguir se adaptar bem melhor, né? E depois volta aqui para contar para a gente como é que foi a experiência para você, tá bom? Vou aqui para a oitava pergunta. Bom dia. Estou há seis meses amputado. Três meses usando prótese, porém dói bastante o coto. É normal? Perguntinha aqui do Lucas. Lucas, normal não é, tá? Não é normal sentir desconforto, não é normal sentir dor. Cada paciente aí, em especial, às vezes tem um caso, né? Diferente de outro paciente. Então, primeiramente, a gente não deve procurar ficar se baseando muito na experiência de outra pessoa. Ah, mas a dele dói, a minha não dói. Então, procurar sempre estar falando com o técnico, né? Com o protesista, a pessoa que está te atendendo para analisar o seu caso e ver o que está acontecendo. Em caso de desconforto, se está doendo, pode ser que seja aí alguma coisa que precisa ser ajustada no seu encaixe, né? Alguma coisa na prótese que precisa ser ajustada, que está te causando um certo desconforto. E analisar se você tem alguma coisa no coto que precisa, de repente, né? Procurar um especialista para verificar o que está acontecendo, né? Às vezes não é só na prótese, às vezes é algo no seu coto, né? Então, está procurando sempre a ajuda de um profissional para ver se precisa tratar aí alguma coisa. Às vezes fazer a dessensibilização, né? Trabalhar aí alguma coisa, até mesmo com o fisioterapeuta. E ele vai estar te ajudando a identificar o que está acontecendo, tá bom? Deixa aqui a minha orientação para você, né? Procure um responsável aí, um profissional para estar te ajudando. Vamos aqui para a nona pergunta. Oi, sou amputada transfemoral há seis anos. Sinto dor fantasma até hoje. Perguntinha aqui da Luciene. Luciene, nós falamos aqui também já um pouquinho sobre a dor fantasma, né? Realmente é algo que incomoda, né? Um pouquinho. Então, novamente eu vou reforçar aqui para vocês sobre a dor fantasma. É muito importante também trabalhar nesse ponto da dor fantasma, porque tem dias que incomoda mais, tem dias que incomoda menos. Então, também é com a ajuda do profissional que você vai conseguir, de uma forma, buscar um pouco mais do alívio para essa dor fantasma, essa dor que incomoda, né? Então, o profissional vai te orientar a trabalhar aí com a desensibilização. Normalmente eles usam, né? Para comigo também foi assim, aquela bolinha, né? Uma bolinha que tem umas pontinhas assim, então vai desensibilizar ali bastante na ponta do coto, né? Os fisioterapeutas sempre orientam que você pode estar fazendo isso em casa também, com uma buchinha, né? Aquela buchinha de lavar louça, a buchinha limpa, você vai pegar uma buchinha nova e vai pegar ali o ladinho, acho que o lado amarelo dela, né? Não precisa esfregar com força, você vai trabalhar ali na ponta do seu coto para ajudar aí nessa desensibilização. Corrigindo aqui, é o ladinho verde da bucha, tá? Não precisa apertar para machucar a sua pele, você pode estar usando ela ali para fazer a desensibilização, de forma que o seu coto comece a entender que você tem uma amputação, né? E que o seu membro termina ali, né? Então, vai começar a dar o alívio ali para essa dor também que te incomoda, tá? Busque mais orientações, eu estou falando aqui só um pouquinho da minha experiência e do que foi feito comigo, tá? Então, me ajudou muito talvez também, por isso eu não tenha tanta essa dor fantasma, apenas alguns incômodos muito, muito pouquinho, muito leve. Então, o profissional, ele vai te orientar certinho como é feito, né? Como você pode estar fazendo em casa, tá? Com materiais básicos, nada muito caro, nada muito difícil de você encontrar. Você vai poder estar trabalhando isso em casa também, tá bom? Vamos aqui para a décima pergunta. Desde que você amputou, você fez a prótese na Bionicenter ou não? Pessoal, eu tive a graça, né? Eu falo assim, eu fui abençoada. Graças a Deus, o meu primeiro contato com uma prótese foi através da Bionicenter, né? Deus preparou aí, encaminhou tudo para que eu conhecesse a Bionicenter e desde então eu iniciei a minha protetização, né? Todas as orientações, fui acompanhada desde então já no início com a Bionicenter, graças a Deus. Muito do que eu consegui desenvolver hoje, né? O andar bem, a marcha e tudo mais. Eu agradeço aqui a Bionicenter, a doutora Anderson que me orientou muito, me reabilitou muito bem, fui muito bem assistida. Então, eu indicaria aqui para vocês a Bionicenter de olhos fechados, tá bom? Então, sim, a minha primeira prótese foi com a Bionicenter. Eu já fiz também prótese com o INSS, né? Que a gente pode trazer aqui esse assunto para uma outra live, mas eu também já recebi uma prótese do INSS, né? Por conta de trabalhar registrada na época do meu acidente e então eu tinha direito e eu recebi também a prótese do INSS, tá? Mas, todo o meu tratamento acompanhado com a Bionicenter foi excelente, né? Então, faço aqui as minhas manutenções também, uso aqui os componentes da Bionicenter e são excelentes. Posso confirmar para vocês e afirmar que são muito bons. Vamos aqui para outra perguntinha que tem. Silvana, você é maravilhosa. Obrigada. Sua energia contagia. Obrigada por ser tão generosa em compartilhar sua experiência. Foi a mensagem aqui, recadinho da Leide. Obrigada, Leide. Vejo que você sempre acompanha aí os vídeos da Bionicenter. Me acompanha também lá no meu canal. Muito obrigada por me acompanhar aqui no dia a dia. Obrigada pela simpatia também, deixar aqui o seu recadinho. Tenha um ótimo dia e te acompanha para acompanhar sempre aqui as lives também, tá bom? Próxima perguntinha. Bom dia. Meu irmão é untado bilateral desde 2021. É mais difícil ser protetizado? Perguntinha aqui da Sirlea. Meu irmão é amputado bilateral desde 2021. É mais difícil ser protetizado? Sirlea, realmente, eu como amputada, eu sempre falo que toda amputação é um desafio, né? Porque nós vamos reaprender a andar de uma forma diferente. O nosso corpo vai ter que se adaptar, que ele está em contato com algo ali, com um material, que é a prótese, né? Em contato com o nosso corpo, que não é mais o nosso corpo, nossa pele normal. É um material diferente que nós precisamos nos adaptar. Então, todo nível de amputação é, sim, um desafio, tá? Não é fácil, embora muitas vezes vocês vejam aí para muitos pacientes já andando, se desenvolvendo bem. Mas eu também sempre falo que cada um é no seu tempo, cada um tem a sua experiência. Precisa ter paciência, né? Com o seu processo. Então, eu indico também que sempre vocês não ficarem ansiosos vendo, né? Os pacientes que já andam, muitos já andam há muito tempo e ficam aí se comparando, né? Então, respeite o seu processo, busque melhorias, busque orientação. Mas realmente não é algo fácil, tá? E eu, como amputada, eu falo que eu tiro o chapéu para pacientes que são amputados bilaterais e pacientes que são amputados também a nível de desarticulação de quadril. Porque realmente é um gasto energético maior, né? É um esforço maior que o paciente precisa fazer. Ele precisa de uma dedicação maior aos treinos, né? Para estar conseguindo se reabilitar de uma forma tranquila e de uma forma que ele venha a ter sucesso no uso da sua prótese. Então, o bilateral é possível, sim, a protetização, tá bom? Não, não deixe ele desanimar, tem aí, com certeza ele já tem muito apoio da família, mas apoie muito mais ele, busque aí o melhor tratamento para ele, tá? Mas é possível sim, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato aqui com a gente, tá? Faz contato aqui com a gente que a gente vai estar passando orientações para vocês. Iremos estar auxiliando, né? Num tratamento para eles, se vocês tiverem dúvidas. A gente tem aqui todo o auxílio, toda a orientação que vocês precisarem em relação à protetização para bilateral, né? Quais os componentes, o que o doutor pode estar indicando para ele, né? Mas estaremos aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Vamos aqui para uma próxima perguntinha. Bom dia, Silvana, tudo bem? Na verdade, ele não fez uma pergunta aqui, acho que ele deixou mais só um bom dia mesmo, do Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo sempre, né? Esteja aqui nos acompanhando nas mais lives e vocês serão sempre bem-vindos. Vamos aqui para a próxima. Eu sou amputada transfemoral. Coloquei minha prótese em fevereiro. Estou me adaptando bem. Soltei uma muleta. Agora estou com dificuldades para soltar a outra. Pois a minha marcha é com dificuldade. Foi uma perguntinha aqui da Cláudia. Ela deixou aqui para a gente um pouquinho de como está sendo a experiência para ela. Cláudia, como eu acabei de falar, cada um tem um tempo, né? Então, eu indico para você aqui, posso deixar para você a experiência que eu me adaptei bem, né? Eu tive uma boa reabilitação. Mas, no início, eu também, né? Quando fui liberada para levar a prótese para casa, eu continuei nos primeiros dias com uma adaptação dentro de casa, fazendo o uso de uma muleta de apoio, tá? Eu não já continuei fora da clínica de imediato sem nenhum apoio, sem nenhuma muleta. Eu fui ganhando segurança com o tempo e também fazendo o uso de uma muleta. Quando eu saía, né? Para as calçadas, quando eu saía de casa para algum lugar, eu levava essa muleta para apoiar ela se necessário, né? Para uma emergência ali, para algum desequilíbrio na hora, né? Então, você está no caminho certo, tá bom? Eu indico que você continue até que você ganhe confiança, né? Você já está aí, já evoluiu o caminho do sucesso, aí já largou uma e vai conseguir largar outra também, tá bom? Quando a gente leva a prótese para casa e a gente vai enfrentar esse desafio de, né? Usar a prótese dentro de casa, sair para a rua, né? E ir para os lugares, a gente vai se deparar com adaptações que nós vamos entendendo ao longo dos dias, né? Então, como que foi a experiência para mim? Dentro de casa, eu procurava não usar muito essa muleta de apoio. Por quê? Porque dentro de casa, muitas vezes, você vai ter muitos móveis próximos, né? Você vai estar andando ali, às vezes, num espaço que você vai passar pelo sofá, você vai passar pelo guarda-roupa. Então, se você tiver um desequilíbrio ali de imediato, você vai aprendendo a dar uma resposta rápida também para o seu corpo e já se apoiar ali em algo, tá? Então, isso é uma experiência que você vai adquirindo todos os dias um pouquinho, tá? Então, você vai aprender também a controlar o seu medo, né? Isso faz parte também, o paciente que tem mais medo, o paciente que fica ansioso, né? O paciente que tem receio de sair de casa. Mas, cada um vai ter a sua experiência. Você vai ver que com o passar dos dias, isso vai melhorando. Então, a minha dica é... Dentro de casa, se você se sentir confortável, vai largando aos pouquinhos também essa outra muleta. Tenta se apoiar mais nos móveis para você ir trabalhando também o seu equilíbrio. Você vai aprender a se desafiar, né? Para você ganhar essa confiança. E quando você se sentir confortável, você vai ir largando aos poucos essa segunda muleta também, tá bom? Qualquer dúvida também, estamos à disposição aqui para dar mais dicas para você. Deixa o recadinho aí que nós estaremos respondendo, tá bom? Vamos para mais uma aqui. Futuramente, quero fazer uma prótese com vocês. Maravilha, Cláudia! Estaremos com certeza aqui de prontidão, te aguardando para te receber, te orientar, os profissionais que são os melhores. Vão te passar informações muito úteis. Você vai com certeza sair daqui com coração grato e muito bem assistida para você conseguir uma reabilitação melhor possível, tá bom? Vamos encerrar, tá pessoal? Por hoje, não temos mais perguntinhas aqui. Se você quiser deixar mais perguntas na caixinha de perguntas aqui, a gente continua respondendo depois. Quero agradecer novamente a presença de vocês nessa live. Faremos outras com certeza, né? E vocês serão informados, tá bom? Vou deixar um recadinho aqui para vocês. Na segunda-feira, dia 20, nós teremos uma grande novidade para vocês. Estaremos trazendo aqui. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Estaremos, né, trazendo informações para vocês na segunda, tá bom? Acompanhe sempre as nossas redes sociais que nós estamos trazendo diariamente novidades. O doutor Anderson e uma parte da equipe está lá na Alemanha para trazer novos conhecimentos, novas tecnologias e com certeza vocês faz parte aí, né, de tudo isso que acontece. Nós, amputados, precisamos muito, né, desse apoio aí dos profissionais, dos técnicos e com certeza que a BNC Inter, ela é especialista nisso. Então, eu indico muito para vocês a estarem sempre por aqui, tá bom? Meu agradecimento a todos que participou, que deixou a sua perguntinha. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, até a próxima. E agora? Vamos encerrar agora? Isso.